Olha o Diego, recebeu essa bola do Felipe Alves, olha como ele prende, ele tem corpo, ele faz a jogada que precisa ser feita, mantém a posse de bola no ataque, o Nathson também tenta atrapalhar, tenta fazer essa jogada, faz a falta, a falta será marcada por equipe do Atlético Sorocaba ou não? Deu lateral, e se é lateral é bola para o Osasco Aldax, passe de bola para o Osasco Aldax no campo de ataque, Francis vai cobrar esse lateral, o Diego entrou muito bem, está segurando a bola lá na frente, a bola deve ir para ele, Francis prefere a Nathson, Nathson tentou a individual, não foi legal não, a bola volta a ser da equipe do Atlético Sorocaba com o Carlos Chaba, ele solta na esquerda, solta com o Matheus, Carlos Chaba recebe de novo o campo de Itaguarda, levanta a cabeça, o Atlético Sorocaba não tem forças maior, o Atlético Sorocaba morreu, está falecido em campo. É verdade, joga em casa, tinha que saber todos os atalhos, bola lançada para frente, vai sobrar com Velica, Velica dá um chutão, o Diego consegue passar para o Nathson, o Nathson também não prefere puxar esse contra-golpe, acabou de entrar, mas... É bola para a equipe do Osasco Aldax trabalhar no seu campo de defesa, dois já foram, 47 minutos e tem jogador do Atlético Sorocaba caído. É diferente né mano, é Paulistão, tem jeito. E aí você pega um Osasco Aldax que começa a tocar a bola desde o seu goleiro, não aguenta, tem que se desdobrar para achar espaço o Atlético Sorocaba e pega um time que tem além de preparação, toque de bola, deixa na roda, o Atlético Sorocaba morto em campo, falecido em campo. Para o meu amigo William, lá de Osasco, está aqui curtindo. Lá de Osasco, aliás ele capricha, sempre colocando abraços para a TV Esporte Osasco. É verdade, 48 minutos, ficou no chão o próprio jogador do Atlético Sorocaba, a arbitragem está parando, mas está parando por quê mano? Bradesco é presença lado a lado com você, quer mais transmissão? A TV Esporte Osasco não para no carnaval. Amanhã direto de Marília, Bento de Abreu, que terá bom público, não resta dúvida, o Mack entrou no G4 e joga diante do Grêmio Osasco. Pela última colocação, técnico Zé Augusto e seus comandados estão nos assistindo direto de Mirassom. Foi para a área o Fábio, foi bem o Fábio e agora ele vai tentar atacar de centro avante. Já passamos dos 49, temos mais um minuto, é falta para o Atlético Sorocaba bater. Toma a distância, Douglas para a cobrança, pé na direita, lado esquerdo, pé trocado, perigo dobrado, por cima não tem favorito. E o Atlético Sorocaba subiu com mais um, é o goleiro, autorizado, foi para a bola, correu, bateu, desviou. A bola ainda na grande área, puxou, tira dali Francis. Foi para o escanteio, escanteio para o Atlético Sorocaba, último lance do jogo. Últimos 30 segundos tem falta, tem escanteio esquinar do lado direito. Toma a distância, Douglas para fazer a cobrança, até o goleiro Fábio na grande área, vai bater, vai acabar. É o último lance, o Osasco, o Dax virou 2x1, vence o jogo, cruzamento na grande área, subiu. Ainda viva, desviou e fez. Gol do Atlético Sorocaba. No último lance do jogo com o Fábio na grande área, desviou e o gol sai. Na marca de 50 minutos, etapa complementar de jogo. 50 minutos, acréscimos de jogo. Empato, Atlético Sorocaba. 2 Atlético Sorocaba, 2 Osasco, Dax, Guilherme Maia. Último lance do jogo com o Fábio na grande área, empato, Atlético Sorocaba, tira 2 pontos importantíssimos. O Osasco Aldax. Flávio Rodrigues, Guerra Pita, é fim de jogo. O Osasco Aldax levou o gol no último minuto, no último lance, no último suspiro do Atlético Sorocaba. 2 Atlético Sorocaba, 2 Osasco Aldax. TV Esporte Osasco vai para um breve intervalo comercial e quando voltarmos, o melhor pós-jogo da internet. Voltaremos. O Osasco Aldax.